Música Sargento Braga, como é que foi a situação desse homicídio aqui, Sargento? Olha, nessa data de manhã, a vítima deslocou aqui para o fundo do rio, né? Rio Pracicaba para pescar, como já tinha costume, e vinha outras vezes, eles faziam esse costume. Então, ele, por volta, segundo o testemunho que ouviu o disparo mais cedo, por volta de 10h40 a 11h da manhã, ouviu-se disparos na beira do rio. Agora, à tarde, um pescador veio pescar no rio e localizou o corpo caído próximo ao rio Pracicaba. E vocês verificando com a perícia no local, confirmou seu homicídio, né, Sargento? É, a gente achou até que poderia ser uma fatalidade de esmaio, caído, mas a perícia constatou ali sete perfurações, provavelmente tem entrada e saída, mas que se ouviu, se foi de cinco tiros que atingiu essa vítima. A família esteve aqui no local, alguma informação de que estava sendo ameaçada de morte, algum problema anterior? Não, ameaça, ninguém relatou sobre ameaça, não. Sargento, como é que foi o resgate do corpo dessa vítima? É, nós fomos acionados através do 193, né, para a retirada do corpo que estava boiando aqui no bairro Mangueiros. Aí a gente deslocou, chegou aqui até o local, nós constatamos que a vítima estava em estado de óbito, dentro do rio, já com perfurações na cabeça, a gente com o uso, assim, de cordas e outros equipamentos de trabalho nas águas, a gente retirou o corpo sem ter mais problemas.